Fala galera de Youtube, mais uma live Deixa eu passar isso pra cá, beleza galera? Aqui é o vídeo que eu vou postar pra vocês olharem Só isso galera E já deixa o like galera Se inscreva no canal pra receber vídeo todo dia Galera, se inscreva no canal pra receber vídeo todo dia E foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado Aperta o sininho, deixa o like e fui! Tchau